Você foi mais que um simples passatempo Você foi mais que um piques de 500 Você foi mais que um amor de momento Mas chegou a hora de acabar com tudo Porque eu não consigo te assumir pro mundo Eu cansei de ser um vagabundo Hoje a gente vai fazer o amor da despedida Mas pra sempre tu vai ser a rapariga da minha vida Hoje a gente vai fazer o amor da despedida Mas pra sempre tu vai ser a rapariga da minha vida Mas chegou a hora de acabar com tudo Porque eu não consigo te assumir pro mundo Eu cansei de ser um vagabundo Hoje a gente vai fazer o amor da despedida Mas pra sempre tu vai ser a rapariga da minha vida Hoje a gente vai fazer o amor da despedida Mas pra sempre tu vai ser a rapariga da minha vida César Portigual, o melhor do Brasil O rei da seresta Mas pra sempre tu vai ser a rapariga da minha vida Mas pra sempre tu vai ser a rapariga da minha vida